Muito Além do Zap Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap Uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre jornalismo e comunicação O tema de hoje aqui com a Jéssica Almeida, com a qual nós vamos conversar, é o Facebook O Facebook é uma plataforma na internet que virou história de cinema Que é tema de pesquisas, mestrados, doutorados, livros Sem dúvida é um fenômeno da comunicação contemporânea E que mudou a forma de se relacionar de uma boa parte da sociedade, dos mais jovens, dos mais velhos, das famílias E a Jéssica tem acompanhado, tem estudado esse tema dos Facebooks E como ele influencia a forma que nós nos relacionamos e nos conectamos com o mundo Jéssica, você podia falar um pouco como o Facebook transformou esses aspectos que eu mencionei O relacionamento, a conexão das pessoas na nossa sociedade contemporânea? Tudo bem, Marcel? Prazer estar aqui com vocês Bom, parece que foi ontem, né? Mas o Facebook começou em 2004 Começou lá com o Mark Zuckerberg em Harvard Era para ser um serviço restrito aos universitários na época Mas quatro anos depois já tinham 100 milhões de usuários E hoje a gente fala na maior rede social do mundo Com 2,4 bilhões de pessoas conectadas A gente está falando de quase metade da população mundial conectada ao Facebook Então, durante todos esses anos, o Facebook se tornou não só uma plataforma que conecta pessoas Mas uma das empresas mais influentes do mundo Com o poder de mudar até mesmo o rumo político de grandes democracias do planeta E como você mencionou, se tornou uma empresa que vem protagonizando grandes debates E vem estando no centro de muitas polêmicas atualmente Ela influencia a política, influencia a comunicação, influencia a cultura E uma das discussões que se fazem sobre o Facebook é como ele faz isso E a gente sabe que por trás daquela cara, daquele logotipo azul do Facebook Tem um negócio chamado algoritmo Você podia explicar o que significa isso? Como isso influencia o nosso comportamento? Não só no caso do Facebook, mas também existem outras redes sociais A mesma coisa, o que é isso e como ele funciona? Bom, o algoritmo é um conceito complexo, mas basicamente É uma sequência de raciocínios, de instruções ou operações Que é feito por computador, que tem um objetivo E para alcançar esse objetivo tem que ser feito de forma sistemática Então vamos pensar o seguinte A partir do momento que a gente entra no Facebook Que a gente acessa o Facebook A gente tem o nosso feed de notícias Que é onde aparecem as atualizações Só que assim, eu, Jéssica Eu tenho, sei lá, 800 amigos no Facebook E eu sigo, não sei, 400 páginas Curto, 400 páginas Se a gente for pensar Imagina se fosse aparecer para mim absolutamente tudo isso Todos os meus amigos que comentam Que publicam ou que compartilham Tudo que essas páginas produzem Meu feed de notícias ia ser uma bagunça Ia ser impossível acompanhar E aí eu não ia ter vontade de ficar lá Porque ia ser muito confuso Aí que entra o algoritmo O algoritmo entra nessa conversa Para poder organizar o meu feed De forma que eu visualize E eu veja posts que me interessem Porque qual que é o modelo de negócio do Facebook E das redes sociais em geral? O modelo de negócio é Quanto mais tempo eu permaneço dentro do Facebook Dentro do Instagram E mais tempo eu fico lá Mais tempo eu interajo com os conteúdos Eu curto, eu compartilho, eu comento Eu brigo nos comentários Mas as plataformas Com a ajuda dos algoritmos Sabem sobre mim Tem um estudo que diz Que com uma média de 300 curtidas Reações que você tem dentro das plataformas O algoritmo do Facebook Sabe mais sobre você do que o seu parceiro O seu namorado, o seu marido E é muito maluco a gente pensar sobre isso Mas é a pura verdade Então os conteúdos A gente não tem filtro Quando a gente reage Quando a gente curte Quando a gente... Comentário a gente tem um pouco mais de restrição Mas quando você reage a posts Nas redes sociais É algo muito sincero É o que realmente você curte E os algoritmos eles têm a capacidade De saber quanto tempo você visualizou aquela tela Você não precisa curtir Você não precisa tocar Você não precisa comentar Só o fato de você estar com o celular parado Olhando para aquele post Eles já entendem que aquele post De alguma forma chamou a sua atenção Então assim Qual que é a lógica do algoritmo? Organizar o seu feed Fazer com que o que seja relevante O que realmente você curta Apareça para você Porque dessa forma Eles vão ter os seus dados Vão ter o seu perfil E esse é o produto Que o Facebook vai vender para os anunciantes Então a gente tem uma... Um bate-papo sobre marketing digital Dentro desse curso E lá a gente comenta um pouco sobre isso O que o anunciante ele compra Quando ele está pagando o Facebook e o Instagram Ele compra... Eu quero anunciar o meu conteúdo Para mulheres Faixa etária entre 20 e 30 anos Que sejam mães E que morem na cidade de São Paulo E que estejam... Estejam com dúvidas Sobre qual escola... Sobre qual tipo de educação escolher para o filho Então o que as redes sociais vão entregar para esse anunciante Mães naquela faixa etária Que estejam interagindo com o conteúdo sobre educação Porque aí este anunciante Ele vai estar investindo o dinheiro dele Ele vai estar falando exatamente para aquele público Então essa é uma lógica muito importante para a gente entender Porque é o que está por trás Como você comentou Do Facebook De todas as redes sociais Nesse aspecto realmente parece ser um filtro de inteligência Que orienta um conteúdo Ou uma publicidade Que vai atingir a pessoa que está mais interessada nele Mas por outro lado tem toda uma discussão também Sobre responsabilidades do Facebook O principal dono do Facebook Mark Zuckerberg Tem prestado esclarecimentos para o Congresso dos Estados Unidos Sobre isso Para autoridades Sobre influências negativas Que a plataforma tem sobre a política e sobre a sociedade Como é que você pensa sobre isso? Qual é o problema do Facebook e do seu algoritmo? Bom, para quem não assistiu Super recomendo O Dilema das Redes Documentário disponível no Netflix Acessível Aí no Brasil Enfim, um documentário De uma horinha, uma hora e pouco Que eles conversam com pessoas que trabalharam dentro das redes sociais Dentro do Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Engenheiros Por exemplo, um dos caras é o cara que ajudou a criar o botão de curtir do Facebook Então esses caras Então esses caras, eles viram tudo o que estava acontecendo dentro das redes sociais E se preocuparam com a questão de privacidade E com a questão do poder que os algoritmos estão tendo Para poder moldar as nossas escolhas O quanto isso é perigoso E então essas pessoas Elas formaram organizações ONGs Enfim, para poder discutir E colocar em pauta esses assuntos Então é um documentário que vale super a pena assistir Até para a gente ter um pouco Ter mais noção do que a gente está lidando Então, Marcel Você traz exatamente a questão Sem os algoritmos As redes sociais não seriam tão bacanas para a gente E essa é uma grande confusão Porém, são os algoritmos que fazem com que a gente viva dentro de bolhas Por que é tão confortável navegar dentro das nossas redes? Porque a gente enxerga lá Só coisas que a gente gosta Os nossos amigos que concordam com a gente Causas políticas que a gente defende De novo, esse é o modelo de negócio Quanto mais confortável a gente se sente lá dentro Mais tempo a gente fica por lá Então, o que isso vem causando? Vem causando exatamente o cenário que a gente vem vendo hoje em dia Rupturas A gente vem vivendo uma época que ninguém dialoga mais Você não tem mais paciência para poder dialogar Para poder conversar com quem pensa diferente de você Exatamente por viver em um ambiente confortável E que todo mundo concorda com você A gente vem vivendo problemas gravíssimos com discursos de ódio Que são fomentados por redes sociais Principalmente YouTube E grupos do Facebook que são fechados Então você não tem muito controle do que acontece lá dentro Então supremacistas brancos Enfim, problemas seríssimos que vem acontecendo nos Estados Unidos São temas que são discutidos dentro dessas redes Então as próprias eleições nos Estados Unidos Em 2016, a eleição do Trump Ela foi pautada em desinformação e fake news Que aconteceram dentro das redes sociais Então é um problema gigantesco E as próprias plataformas hoje em dia Elas estão sendo cobradas pela sociedade Pelos governos para poder fazer alguma coisa O Facebook mudou há um tempo o seu algoritmo De forma que fosse possível detectar principalmente Conteúdos racistas, homofóbicos, xenofóbicos Mas ainda é muito difícil Por que, Marcel? A gente está falando de quase 3 bilhões de pessoas É muito dado, é muito post, é muita foto, é muito comentário Os computadores, a inteligência artificial sozinha Não consegue dar conta E a inteligência artificial Que é treinada para poder fazer esse filtro Ela tem que ser treinada por humanos Mas seres humanos são cheios de preconceitos São tendenciosos E são esses seres humanos que estão treinando Essas inteligências artificiais Para poder fazer essa mediação dentro das redes sociais Então assim, eu sei que é muita informação É confuso Mas é importante que a gente realmente tenha essa consciência De que não é um spa Facebook é gratuito De graça Não é É importante a gente ter essa consciência Em termos, desculpa te cortar Em termos de funcionalidades Eu estou de acordo contigo A gente precisa conhecer cada vez mais a plataforma Para poder operar dentro dela E não causar danos Para com as outras pessoas que a gente está conectado Então assim, em termos de funcionalidade do Facebook Para a gente aproveitar a rede social De uma maneira responsável e crítica O que você tem a falar sobre isso? Bom, quando a gente fala do uso pessoal Então se você está usando o Facebook para você Acho que a gente já falou bastante Então consciência sobre a influência dos algoritmos No seu feed Aproveitar a oportunidade para conectar com outras pessoas E outras ideias Participar de grupos Os grupos do Facebook Eles são espaços excelentes De acordo com seus interesses Se você, para os próprios sindicatos Para os movimentos sociais Terem grupos dentro do Facebook Para poder fomentar a discussão É algo excelente Desde que você tenha um mediador Que você tenha regras Que sejam compartilhadas com todo mundo É um espaço super Super importante de discussão A gente tem grandes movimentos Que foram para a rua Mas começaram dentro das redes sociais Então, obviamente, a gente tem que reconhecer Esse papel importante E se a gente fala do uso do Facebook Para o marketing, por exemplo Dentro do Facebook A gente pode ter, obviamente Uma página institucional E dentro dessa página Trabalhar diversos conteúdos Em forma de texto De vídeos Criar eventos Enquetes O Facebook dá várias opções Para empresas que querem Criar páginas lá dentro Para poder conversar com as suas audiências E você consegue, obviamente Se você tem um orçamento Uma verba para poder investir Você consegue ir além Das pessoas que curtem a sua página Você consegue tentar trazer mais gente Ainda para a sua causa Pelo que você falou Aquele mecanismo da curtida É muito importante Para a funcionalidade do algoritmo Ele entender o que você gosta O que você não gosta Mas eu sei que você defende Que as pessoas Curtam Posições contrárias Ou diferentes Do que elas pensam Por que você acha isso importante? Eu sei que é difícil E eu sei que Muitas vezes Para a nossa saúde mental É melhor tentar evitar isso Mas A gente realmente Precisa tentar furar As nossas bolhas Porque a gente Não vive num mundo Perfeito Em que todo mundo Concorda com a gente Então Somos seres humanos Que pensam diferente Que tem ideias diferentes E a gente tem oportunidade De utilizar As redes sociais Para poder enxergar isso Porque Como a gente conversou Quanto mais você Interage Com conteúdos Ou com pessoas Ou com páginas Que Sejam Aderentes A sua opinião Você só vai enxergar isso Você só vai ver isso Então você jamais Vai ter A possibilidade De De discutir Ou de dialogar Com quem pensa diferente Você não vai nem saber Do que ele está falando Porque você não tem ideia Do que está acontecendo Do outro lado Lógico que Desde que Pode parecer ingênuo Mas Nesse documentário O dilema das redes Que eu comentei É algo que O pessoal lá Defende Essa possibilidade De você interagir Com o diferente Por que a gente está Por que a gente está Vivendo numa sociedade Tão Oposta Que você tem Os grupos Que se odeiam Porque a gente perdeu A habilidade De alugar Então E isso Tem sido fomentado Pelas Pelas redes sociais Então a gente A gente precisa pensar Que a nossa presença Digital O nosso perfil Nas redes sociais Ele pode ir Além de um perfil Somente para Um perfil passivo A gente pode utilizar Sim as redes sociais Num sentido político E social Legal Eu conversei hoje Com Jéssica Almeida Jornalista E pesquisadora Que estuda o tema Da educação midiática E desinformação Obrigado Jéssica Para a entrevista Obrigada a você Marcel Realização Repórter Brasil